Ah, Daniel, eu não sei fazer dedilhado no violão. Oi, eu sou o Daniel Sherman e eu sou a Guitarra Pra Todos de hoje. Então, todo mundo que começa a tocar guitarra, normalmente começa a tocar usando o quê? A palheta. Mas, a maioria esquece que muitos dos sons são feitos com os dedos também. Alguns arranjos até de rock, né? São tocados com os dedos, né? Então, a ideia do vídeo de hoje é exatamente trabalhar um pouquinho do dedilhado. Então, isso vai servir tanto para o violão quanto para a guitarra. Tanto faz, né? Então, a ideia do exercício de dedilhado é gerar na tua mão direita uma interdependência dos dedos. Ou seja, cada dedo vai fazer uma coisa individual, né? Porém, em conjunto uns com os outros, né? Um com... Nossa, enrolei tudo aqui. Em conjunto, né? Enfim, os quatro dedinhos principais aqui, o mínimo a gente acaba não utilizando muito, né? E basta fazer exercícios simples. Não precisa nada muito difícil, né? Então, primeiro, entender que o polegar vai ser o responsável pelos bordões, né? Ou seja, as três cordas mais graves do violão. A sexta, a quinta e a quarta. E o indicador médio e anelar vão ser responsáveis pelas outras três cordas. O indicador na terceira corda, a corda Sol. O médio na segunda corda, a corda Si. E o anelar na primeira corda, a corda Mi. E o primeiro grande exercício é simplesmente, assim, para aqueles que não conseguem realmente fazer um dedilhado, começa simples. Toca o polegar na sexta corda e logo em seguida vem o indicador na terceira, o médio na segunda e o anelar na primeira. Depois o indicador já salta para a quinta corda, ó. E repete embaixo a mesma coisa. E aí tu vai repetindo isso aqui, ó. E sobe de novo, ó. Quinta corda, sexta, terceira, segunda, primeira. Quinta, terceira, segunda, primeira. Quarta, terceira, segunda, primeira. Quinta, terceira, segunda, primeira. Depois faz ao contrário. Sexta, primeira, segunda, terceira. Quinta, primeira, segunda, terceira. Quarta, primeira, segunda, terceira. Quinta, primeira, segunda, terceira. Depois vai fazer a ida e a volta Primeira, perdão Sexta, terceira, segunda, primeira, segunda, terceira Quinta, terceira, segunda, primeira, segunda, terceira Quarta, terceira, segunda, primeira, segunda, terceira Quinta, terceira, segunda, primeira, segunda, terceira e sexta Agora sem contar, né? Tava me atrapalhando E aí tu tens três dedilhados pra praticar Que já vai te ajudar muitíssimo no desenvolvimento do dedilhado Tanto para o violão, né? Aqui eu vou fazer, ó, os três dedilhados no violão de aço Mesma coisa Tá meio desafinada, não tem problema E depois ao contrário Depois subindo e descendo E depois na guitarra Vocês vão perceber que é a mesma coisa Não muda nada Perdão Ao contrário E depois A ideia volta Beleza? É muito simples E aí repete Até a hora em que a coisa saia Com naturalidade Beleza? Esse é o vídeo de hoje Muito obrigado pela audiência E aguardo vocês amanhã E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.